Nas páginas sabras da história, os heróis da fé ergueram o símbolo. Com fé inabalável, seguiram o caminho, testemunhando a graça ao amor divino. Abraão, pai da multidão, pela fé em Deus, tomou a decisão. Moisés, guiado pela mão divina, conduziu seu povo à terra prometida. Josué nas muralhas de Jericó, pela fé viu o poder de Deus. Davi com sua funda e coração ardente, derrotou o gigante pela fé valente. Heróis da fé, exemplos a seguir. Em cada passo, tua luz a reluzir. Confiando no Deus, que nunca falha. Heróis da fé, a sua história não falha. E no presente somos chamados também, a viver pela fé em Cristo, nosso bem. Pois os heróis da fé, nos inspiram a crer. Em Deus podemos sempre vencer. Heróis da fé, a sua história não falha. E no presente somos chamados também, a viver pela fé em Cristo, nosso bem. Pois os heróis da fé, a sua história não falha. E no presente somos chamados também, a viver pela fé em Cristo, nosso bem. Pois os heróis da fé, nos inspiram a crer que em Deus podemos sempre vencer. Heróis da fé, heróis da fé, a sua história não falha. E no presente somos chamados também, a viver pela fé em Cristo, nosso bem. Pois os heróis da fé, nos inspiram a crer que em Deus podemos sempre vencer. Oh, heróis das páginas sagradas da história, os heróis da fé ergueram-se em glória. Com fé e na balada eu segui o caminho, testemunhando a graça, o amor divino. Oh, heróis das páginas sagradas da história, os heróis da fé perderam-se em glória. Com fé inapalável, seguirão o caminho Testemunhando a graça ao amor divino Testemunhando a graça